Eita, o cara passando por uma tartaruga, tem um Quetzal voando ali, tem uma galera se mordendo, acabaram de derrubar o Quetzal E voou uma carcaça aqui pro lado, que isso velho, do nada, loucura generalizada Eita, tão tentando pegar o nosso Terror Bird aqui, o nosso amigo Ah não, Megalania, vai tomar, ai, quase, boa, boa Vou tentar acertar aqui, toma, acertei Beleza, acertei aqui o Megalania, corre, 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 tá atrás Aí, tô mordendo, tô mordendo, tô colado nele aqui Aí ó, muito bom, muito bom Cuidado, e vai cair Vou chegar e morder, toma, toma, me cuida Ai, rabada monstra Tá, ele acertou ali o Megalania, boa Tá indo atrás, e vão derrotar o Megalania Ó o Megalania correndo, ele tá fugindo Tá todo mundo atrás dele, caiu Derrotaram um dos nossos Ó, tem mais um Terror aqui E aí Terror, mandar amizade E aí, pronto, beleza Aí, tô contigo Olha, loucura generalizada pra aquele lado, cuidado Tenha cuidado Será que ele vai me seguir? Vamos ver Aqui, ó Ih, ele foi lá pro lado Ó, um pequeno Nemo aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Caraca E a gente tá indo bem Nossa, ele tentou pisar em mim Nossa, eu quase eliminei ele, véi Ih, ele tá vindo Será que conseguiu driblar? Vamos ver Ó o drible Passou reto Opa Quase me acertou Aí, mordi Não Ui Escapei Caraca, consegui escapar Quanto que ele tá devido, será? Vamos ver Tentar fazer com que ele bata a cabeça nas árvores Daí a gente pega ele Ali Vamos lá, vamos lá Ele tá muito ferido Ele tá tentando fugir Ah, pega ele Ah, uma hora ele vai cansar Não é possível Ó, foi Aí Driblei ele Beleza Caraca, que acerto Ih, tomou rabada Já era Pô, era meu O cara furtou meu frag Ah, mas que miserável Trapaceiro Sem vergonha Traiçoeiro Vamos recuperar aqui então Vou tomar uma água Já que não tem carcaça E aí depois a gente volta pro Vuku Vuku Só temos que torcer agora pra não ter nenhuma criatura nessa água Mas aparentemente não tem Acabei de me alimentar aqui de uma carcaça agora E... sai pra lá, bicho Essa carcaça é minha Toma Vai pra lá É, isso aí Sai O engraçado é que na verdade foi ele que caçou o quentrossauro Agora eu tomei dele e ele tá fugindo a toda velocidade Temos um sucumimos bem ali na frente Será que consigo pegá-lo? Ó, se virou Eita Eita Eu acho que eu tô brincando demais Opa Aí ó Aí ó Foi, driblei Beleza, consegui driblar aqui Aí, tô mordendo Ai Nossa, quase Calma Aí ó Acertei Aí, tô atrás dele Tô atrás dele Sai daqui seu demônio Morre Aí Caraca, ele tá ficando com medo Ele tá ficando com medo Eu tô colado Ah, vai escapar, cara Só que não Aqui é o terror Aí, mordi Beleza Mais algumas mordidas Acho que eu vou conseguir caçar, galera Pra gente Olha, tá ficando bem ferido Tô colado atrás Ó Ó Desistiu da vida Ele desistiu Rapaz, o moreno tá ignorante, né, cara Consegui Aê Perfeito, galera Perfeito Dar o grito aqui de vitória Aí, ó Agora ficamos com essa carcassinha aqui do lado Vamos sentar até Ficar descansando Galera, tem um cara atrás de mim aqui Ele tá tentando me pegar Eu Eu tô tentando desviar dele Ele me mordeu já Opa Desviei Beleza O problema é que Como ele me machucou Ah, ele correu pra lá agora Nossa, eu dei um olé sinistro no cara O problema é que eu vou ter que deitar, né Deixa eu me afastar um pouquinho mais Só pra garantir Eu acho que de repente ali no meio do mato Já é seguro Aí Chegamos já em um local seguro Depois de dar altos dribles Para sobreviver E agora a gente deita aqui e descansa Vou ficar observando aqui pra ver se ele vai me seguir Mas eu acho que não Acho que ele desistiu até Acho que tem alguma coisa aqui pro lado agora Depois a gente olha Tá na hora da gente catar mais alimento aqui, ó Dessa vez eu vou tentar pegar algum mamífero aqui Vamos ver Se é que vai sair um mamífero, né Vamos ver Eu Toma Mais uma Acho que ele cai Tomou Beleza Aí, ó Muito bom Já conseguimos capturar um alimento E agora a gente come aqui umas tripinhas Pegamos também um pouco mais de carcaça Conseguimos nos alimentar agora 100% E aquele barulho que eu tinha escutado antes Simplesmente parou Não sei pra onde foi Doze segundos depois Acabei encontrando aqui a origem daquele barulho que eu escutei Tem um tiranossauro rex E um quetzal ali em cima Mas o problema mesmo é o tiranossauro rex Que tá bem aqui, ó Será que a gente consegue derrotar um rex? Ia ser loucura, né Vamos ver Ó, tá aqui Toma Mordi Aí Caraca, ele quase me acertou Mais ou menos Vou aproveitar e ficar mordendo ele aqui, ó Isso Dá uma mordida, garoto Caraca Será que eu derroto o rex? Ah, não Não é possível Aí, aí, aí Quase Aí, mordi Beleza Ele tá ferido Dá pra ver que ele tá ferido Aí, ó Mais uma vez atrás Atrás Calma Tem que pegar um ângulo legal Nossa, velho Eu tô colado no cara Eu acho que eu vou conseguir derrubar Sério, é o mesmo Se eu tomar duas mordidas do rex Eu acho que eu vou pra vala Então eu tenho que angular certinho Os ataques pra não sofrer Nenhum dano Ó, o rex Opa Caraca, velho Tá difícil Nossa, tá muito difícil Mas a gente tá indo bem Aí, ó Beleza Acho que ele vai cair, galera Acho que ele vai cair Pegando aqui O bom é que ele não consegue dar rabada na gente Então a gente consegue uma vantagemzinha um pouco maior Ele tá com a boca aberta Se ele me acertar, eu caio O bom é que ele tá bem ferido Tá, eu vou tentar o ângulo aqui Calma aí Peraí Agora Passei Acertei Beleza Nossa Nossa, ele quase Quase me acertou Aí, derrubei Caraca, eliminamos um tiranossauro rex Com o nosso terror E tem um giga aqui, ó Eita Muito bom E é com essa batalha que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Vou tomar água agora e depois a gente volta ali Valeu Tchau Tchau Tchau